Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game E assim eu me despeço, que é portuguesa minhas Minha rinite tá extremamente atacada Olha o ventinho, olha o nascer do sol, velho Toque pra caramba Uma viagem que deu pra descansar Uma viagem cansativa Cansativa pra caralho, a gente brincou Fez um passeio O K08 online Tá online, pai? Vem, como é? Tamo indo pro aeroporto Tamo indo embora Agora Essa hora? Seis horas da manhã Mano, a galera do Free Fire, velho É frita, mano Acredita que tem gente ali na porta? Seis horas da manhã Seis horas da manhã, velho Seis horas da manhã Eu duvido que ele ia se acordar pra me levar no aeroporto Eu achei que era o Lucas também É? É, não sabia que era você E aí? Baixo Dá pra tu? E aí, pai E aí, enfermeira, tá dormindo? Quase Tá zoada, hein? E aí, gostou do Nordeste? Não Já quero voltar Moraria aqui? Moraria Tranquilo Moraria em São Paulo, pai? Pai, sinceramente, eu acho que não Pai, Nordeste é Nordeste, né, pai? É É Eu gosto também do Nordeste Tem casa em Fortaleza Não, São Paulo tem suas qualidades e tal, mas Nordeste é Nordeste E ainda existe um outro Nordeste que é o interior do Nordeste Nós viemos na cidade É Existe o interior do Nordeste Tem muito lugar, muito lugar Tu vinha aqui em Porto de Galinhas Mas tem muito lugar, muito foda pra se conhecer em Nordeste Eu conheço alguma coisinha E tem outros estados aqui, né? Tipo Maceió, Fortaleza, muito lugar muito bom Se você mora no Nordeste e não conheceu 5% do Nordeste É Tipo isso Aracaju, a parada toda Tem muito lugar bonito, velho Eu amo o Nordeste, meu pai é nordestino Existe um preconceito ainda do paulista idiota Existe Porque eu já passei por isso Já passei, já expliquei a situação Que uma época que eu fui pra São Paulo não era nem famoso nem nada Nem gravava vídeo Conhecido, né, famoso Não era nem conhecido Ah, tava começando Tava começando Então eu passei por uma situação dessa aí que eu E hoje não passa mais? Nordestino de merda, não sei o que e tal Hoje não passa mais Eu pensei que não existia isso Não, hoje eu não passo mais Mas eu acho por... Por eu... Por eu tá onde eu tô Vamos dizer assim Não só isso Mas por eu tá onde eu tô Então, existem pessoas assim Ainda ignorantes no mundo Pior que existe Eu não... Até eu passar por isso Eu pensava que tudo era mentira Mas... Enfim, experiências, né? Experiências de vida Estamos aí, pai É ali, pai É ali, pai É, vai fazer uma coisa na minha frente Chegou Chegou no Nordeste Sabe quem ligar, né? A gente cara vem, pô E ainda nem... Agora eu tô em casa, pai Sei que você sabe dirigir Sabe do... Fê Aqui eu não bebo Olha lá Não bebo Não bebo Só na pilota Ah, esse aqui é alugado, pai É mesmo Esse aqui é alugado Então é isso, galera Ayrson tá com a gente Vai trazer a Camila pro Nordeste, pai? O que que tu acha? Se tu falar um sim eu trago Se tu falar um não Eu vou trazer do mesmo jeito Eu acho que você deve trazer ela, pai Não, Sérgio Tu acha que eu devo trazer ela? Eu acho, pai Pai, Camila é uma pessoa que eu tô... Eu tava conversando contigo, né? Eu tava... Eu tô curtindo ela Eu tô gostando dela O que 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 tu acha? Eu acho Então vale a pena Você errou o Camila, né? Não é, não Certeza? Vixe, pai Eu vou trazer a Camila aí Vou colocar a data aí A gente vai dar pra hoje Já era Um... Um... Uma viagem de casalzinho, hein? Pro enfermeiro aí também, né? Calma, calma Calma Tô falando de você, pai E aí, enfermeiro? E aí, enfermeiro? Uma viagem de casalzinho Ah, quando é dupla assim Geralmente é casal mesmo, né? Não precisa ter cumprido isso Ah, entendi É isso aí É isso aí Beleza É, a enfermeira é da lata, hein? Uhum Personalidade forte, pai É demais Bateu com a turma aí Já contei o final dessa história, né? Bateu, já sabe Bora Chegamos Acabamos de pousar Frio Chuva Nossa, totalmente diferente daqui Totalmente diferente As pessoas... Os cinzas Você conseguiu ver o cinza nas pessoas? Pô, você tá aqui Corre demais Olha Aqui já é trabalho A galera pousa em São Paulo Já tem missão Já tem trânsito Hoje é véspera de feriado prolongado É verdade Tem isso também É, pra mim não tem feriado, sábado e domingo Mas pras pessoas tem Também não Então tá chuva Tá trânsito Hoje eu vou fazer uma ação na Audi Vou pegar um carro elétrico Carro top Fazer uma gravação E a senhorita vai descansar amanhã pro trabalho Amanhã tem... Vai descansar porque tem mudança Mudança Mudança? Mudança e trabalho Trabalha amanhã né Casanova? Sim Aí sim hein Casanova Tá feliz? Eu acho que tô Como é que foi a viagem? Sempre Novas experiências, novas avisagens Conheceu o Porto de Galinhas Voou de aviãozinho lá do Teco Teco Né? Aquele ventilador lá Ventilador? Isso É então Voou de Teco Teco É... O que mais? Comeu comidas típicas lá Buggy O cara passou a perna em nós Gente Gente Galera, o buggy já tava quebrando mesmo Tipo, quebrou na minha mão Eu sei que quebrou Você sabe disso Não, pô Você viu o cara falando carro da Uber? Isso aí é... Galera, não existe isso Você tem um aplicativo Pra que você vai querer carro da Uber? São pessoas que perdem O acesso a Uber por algum motivo CPF Ou fez alguma merda Ou vai sequestrar nós, entendeu? É, faz sentido Não tinha pensado Não, faz sentido não É o sentido É, mas eu não sei pensar É tipo assim Se for tudo certo Ele vai fazer a corrida que é 30 contas Ele vai fazer por 150 Porque ele não tem Não tem ninguém Não tem nenhuma Organização que vai cobrar ele Uma palavra Uma frase Gratidão Gratidão Seja grato Ficou um sorvete? Vamos? McDonald's McDonald's Eu preciso Nossa, copiaram minhas As cores As cores McDonald's copiaram minhas As cores do boné, galera Olha Vou separar meus boné dessa marca aqui Vamos lá, tudo bem? Vamos lá, tudo bem? Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game